Provérbios 26, vamos ler. O tolo. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece, ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo citando um provérbio é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama e ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que sete homens capazes de dar respostas certas. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha o fogo se apaga. Sem mexericos a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um poto de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Amém.